Pai, não vá embora pai, por favor, você sabe que eu sou muito apegado a você pai, não vá embora pai, por favor, por mim, fique pai, pois eu vou sentir muita falta de você pai, eu não consigo viver sem você pai, você é o meu herói, você é quem cuidou de mim quando eu nasci porque eu nasci doentinho, bem filhotinho e doente, você cuidou de mim pai. Por favor, sei que a minha mãe errou, perdoa ela pai, somos uma família e você não pode sair pai, senão a nossa família vai ficar incompleta, por favor pai. Filho, infelizmente eu não tenho como ficar, a sua mãe passou dos limites, a sua mãe me traiu e ela está lá com o outro, olha, ela não está nem aí, eu quero que ela sofra as consequências. Filho, eu amo você muito e sempre venho te ver, certo? Eu sempre vou vir te ver, sempre vou vir lhe visitar, trazer comida para você, mas não tem como continuar, não tem como, a sua mãe errou comigo e isso não tem perdão. Filho, eu te amo filho, eu te amo filho, adeus, prometo que um dia eu voltarei para ver você. É muito triste eu ir embora e deixar o meu filho, pois ele é muito apegado a mim, mas não tem como continuar, a mãe dele vacilou feio comigo, ela me traiu e não tem perdão. Esse aqui é o filhote lobinho, ele tinha uma família linda, mas a mamãe dele acabou fazendo algo de errado, ela traiu seu pai e como ele era muito apegado ao seu pai, teve que ser afastado a sua mãe e o seu pai. E então ele está triste, chorando, mas o que ele não sabe é que o que pior está prestes a acontecer, pois quando alguém faz o mal, a pessoa paga o mal. Então, infelizmente, algo vai acontecer. Poxa, como a minha mamãe pode fazer isso? Olha lá, ela está com outro. Ah mãe, por que? Éramos uma família tão unida, eu amo muito o meu pai e queria muito que o meu papai estivesse aqui. Olha, aqui embaixo vivem os ursos, olha o tanto de ursos, todos estão dormindo, olha, estão roncando. Olha pra lá, vamos falar baixinhos, vou mostrar de pertinho pra vocês, mas eu estou muito triste, pois a minha mamãe está com outro e ela tinha que estar com o meu papai e não com o outro. O que a mamãe loba não sabe é que esse parceiro é falso, traidor e pode acabar machucando ela. Mas outra coisa inesperada ainda vai acontecer, então já assista o vídeo até o final pra vocês entenderem o que vai acontecer. É, parceira, parece que o seu filho não gosta de mim. Eu não sei por que ele é assim, ele tem que me aceitar, pois agora eu vou substituir o pai dele. Então eu vou ser como se fosse o pai dele de verdade. Então eu quero que ele me respeite e quero que ele me aceite, ok? Então eu quero que você converse com o seu filho pra que ele entenda que o pai dele foi embora e que aquele lobo nunca mais irá voltar. Só vai ser eu e você, tá bom minha lobinha? Infelizmente a mamãe lobo ainda não percebeu que ele é um falso, um falso, mentiroso e traidor. Mas como ela errou, ela ainda vai pagar pelo seu erro, pra aprender a não fazer mais coisas erradas. Enquanto isso, o filhote lobinho decidiu ir na caverna dos ursos, pois ele está muito triste e decidiu se distrair um pouco. Só que essa ausência dele perto de sua mãe pode acabar acontecendo uma tragédia. Ai, eu tô curioso. Opa, tô perdido. Ah, não tô não, pensei que eu tava perdido. Ó, aqui é a caverna dos ursos. Isso, aqui é a caverna dos ursos. Olha o tanto de ursos que tem aqui. É a família dos ursos. Temos que falar baixinhos, pois eles são territoriais. Então se eles me verem aqui, eles podem se sentirem ameaçados. Quero mostrar pra vocês, sabe o quê? O tanto de ursos que tem aqui dentro, olha. Eles não acordam. Não, meu Deus, um acordou. Calma, urso. Isso, volte a dormir. Ele viu que eu sou bonzinho, tá vendo? Ele viu que eu não vou fazer mal a ninguém. Olha, que bonitinhos. Lá dentro tá cheio de filhotes. Olha o tanto de ursos. Nossa, cara, tem os filhotes ali dentro. Tá muito escuro lá dentro. Se eu for lá dentro, eu posso acabar me perdendo. Eu acho melhor eu voltar pra casa. Isso mesmo. Mas eu queria mostrar pra vocês os filhotinhos de ursos que estão aqui dentro. É, eu acho que se fosse pra mim dormir do lado de um urso, eu não conseguiria não. Eles roncam demais, cara. Vamos embora daqui. Vou deixar eles quietinhos. Aqui é o lugarzinho deles. E eles não fazem mal a ninguém. A não ser quando eles se sentem ameaçados, né? Pois se eles... Olha lá, minha mamãe. Poxa, mãe. Eu fico muito triste com isso. Queria tanto que o meu papai estivesse aqui. É, enquanto a minha mamãe fica namorando lá, eu vou caçar comida. É isso que eu vou fazer. Tem traque ali. Vou me alimentar do traque. Eu ia levar comida para minha mamãe. Mas não vou levar não, sabe por quê? Pois se eu levar para minha mamãe, ele vai querer comer. Então, traque, sinto muito, mas eu tenho que caçar você que eu tô com... Ai, 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 ai. Meu Deus do céu. Ai, ai. Nossa, cara. Calma, seu traque. Eu só tô com fome. Tô com fome. Eu só quero me alimentar, cara. Porque eu tô com muita fome, é. Aê. Hum, que delícia. Opa, que poeirão. Vou voltar para casa agora. É, eu tenho que me contentar uma hora dessas. Meu papai deve estar longe, eu não sei também, né? Pois eu tenho que voltar para casa agora. Vou ficar com a minha mamãe, já que eu não posso ficar com o meu pai. E então, quando o filhote chega no local, ele se depara com uma cena muito forte. Mas eu falei para você que iria ser do meu jeito. Eu falei para você, sua loba, que era para você deixar o seu filho do meu jeito. Ele tem que entender que eu agora sou o pai dele. Então agora você vai ter que apanhar. Você vai ter que apanhar para você aprender que comigo é diferente. Você está pensando que eu era um bobo igual aquele outro, seu ex-parceiro? Deixa ele chegar aqui. Aquele filhote chegar aqui, eu vou bater nele até umas horas. Neste exato momento, o filhote ficou desesperado. Ficou sem saber o que fazer. Então, a única coisa que ele pensou é ir atrás de seu pai para pedir ajuda. E dizer para o seu pai que o seu padrasto malvado está agredindo a sua mamãe. Que é para ele ajudar ela. Pois, se o filhote lobinho não consegue ajudar, ele é apenas um filhote frágil e inocente. Então, a única opção é ir à procura do seu pai. Meu Deus do céu! Ele está batendo muito! Está batendo muito na minha mamãe! Eu preciso fazer alguma coisa! Pai! Cadê você, pai? Eu preciso ir à procura do meu pai. Mas eu não sei nem para onde ele foi. Não sei onde ele está. Pai! A minha mamãe está apanhando. Você precisa nos ajudar, pai. Só você, pai. Você é forte. Você é o meu herói. Ah, meu Deus. E agora, cara? E agora? O que eu faço, pai? Eu não vou desistir. Eu vou à procura do meu pai, cara. Eu vou à procura do meu pai. Eu sei que eu vou conseguir encontrá-lo. Pai! Olha o meu pai ali! Ei! Pai! Aqui, pai! Pai! Por favor! Pai! Eu consegui encontrar você. Me ajuda, pai. Por favor! A minha mamãe... A minha mamãe está apanhando daquele padrasto malvado. Você precisa vir comigo, pai. Venha! Filho! Como você conseguiu chegar até aqui, meu amor? Meu Deus do céu! Sua mãe está apanhando. Será que eu devo ajudá-la? Ah, meu Deus. O meu filho vendo essa cena. Aquele covarde fazendo a minha... O meu filho passar por isso. Vá, filho. Me leve até ela. Eu vou dar o que ele merece. Eu preciso ajudar a sua mãe. Pois independente do que ela fez, ela não merece apanhar. Pai! Aqui, pai! Olha ela ali, pai! Pai! Olha pra lá! Ela já está muito ferida. Daqui eu tô vindo, mãe! Eu fui em busca do meu pai, mãe. Nossa! Como você está sangrando, mãe! Por que você fez isso com a minha mãe? Agora você vai ter o que você merece. Pai! Venha, pai! Dá o que ele merece. Ele agrediu a minha mãe sem motivo nenhum. Ele quer ser mandão. Ele é falso. Mãe! Mãe! Você tá bem, mãe? Você está sangrando muito. Então quer dizer que você deixou o meu filho ver esta cena, não é? Toma aqui, seu lobo inútil. Venha! Eu vou acabar com você. Quer dizer que você tentou fazer isso. Calma, filho! Não vai embora! Nossa, cara! Você quer dizer que você quer dar um de fortão? Mas você não vai conseguir, cara! Venha! Ai, tome o seu aqui! Você fez o meu filho passar por isso. Aqui, seu inútil. Filho, cadê você, filho? Filho? Meu Deus, o meu filho onde deve estar? Filho! Calma, filho. Calma, meu amor. Prontinho! Eu consegui salvar a vida de sua mãe. Eu sei que ela errou e ela pagou por isso. Mas eu tive que vir salvar você. Pois o seu próprio filho foi desesperado à procura da minha ajuda. Eu sei, parceiro, que eu errei. Me perdoe, por favor, me perdoe. Eu tive o que mereci. Eu tive o que mereci. Eu errei. Mas estou muito arrependida. Será que a loba teve o que mereceu? Ela teve que aprender a lição. Pois o que ela fez com o Papai Lobo Blue foi errado. Agora, ela está arrependida e está pedindo perdão. E se vocês querem saber se o Papai Lobo vai perdoar para ficar pertinho do seu filhote, já se inscreva, ativa o sininho, deixe nos comentários. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitaria uma passadinha lá no meu canal oficial, o canal da Letty, e o canal do Rodrigo Resfiche. Até as próximas e beijos!